Vamos lá time legs the gents, mais um videozinho aqui em busca do nosso Hiolo Shine, cara E pra quem não lembra, o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei que se não brilhasse o Hiolo naquele vídeo Eu iria pintar o meu cabelo de amarelo Então não brilhou, cá estamos aqui, estamos prontos, tá? Com a tintazinha aqui do Felipe Neto, cá de 2018 Se tiver estragado, vai estragar o meu cabelo Mas não tem o meu cabelo mais estragado que ele já é impossível ficar Então, cara, tamo aqui também na tela aqui, nosso querido amigo MSN12, tá? Que eu tenho na conta aqui de XP Que esse salafraga tem o Hiolo Shine, então hoje, moleque, hoje Ludmilla, tem que ser hoje, Ludmilla É hoje o Hiolo, moleque Hoje, então vamos lá, moleque Let's go Vamos por trás, eu tô por causa de sono, tá? Você acordou, eu acordei cedo, finalmente Aleluia, acordar cedo, tá? E vim gravar aqui, que eu não tinha gravado ontem pra postar hoje aqui no canal O videozinho do Hiolo Temos que aproveitar, não podemos perder nenhum ovo Porque hoje é o último dia, na real Amanhã é o último dia, então temos que chocar o máximo possível Vamos lá, moleque Arceus, eu te peço que você possa vir abençoar essa tinta aqui Hoje é o dia do Hiolo, vambora, let's go Eu nem sei se a tinta tá funcionando ainda, tá boa Calma aí, pessoal Liga-se não adiante, você tá indo Tá indo, time Vamos lá Vou lavar o cabelo hoje, não tem problema Vambora Hiolinho, por favor, Hiolinho Vem pra nós, vem Vamo Não quer funcionar, mano Tá tão velho que ele funciona, mano Vamos lá, calma aí Mano, não vai Eu não sei se o meu cabelo aqui tá muito, muito preto Ou se essa tinta Acho que a tinta tá velha já também, pessoal De 2018 esse daqui, pessoal De 2018 que eu comprei Pra Copa do Mundo, mano Não tem problema não A gente já é ridículo mesmo Não tem problema Bora Hiolo, é hoje que você vem, moleque Ah, galera Como eu nunca fiz tanto o Pokémon Shine Quanto eu quero esse Hiolo Cego, pessoal Não é meme Não é necessário nem nada Eu quero mesmo o Hiolo Shine, mano Eu acho ele um Pokémon muito irado Muito irado mesmo Nossa, tô ridículo, time Eu estou absolutamente ridículo Meu Deus do céu Mas tudo bem Vale a pena pelo Hiolo, cara Vambora Mais um pouquinho aqui, mano Vambora Acabou Não tem mais nada Acabou, time É isso daqui Vambora Tá aquele amarelo falso Aquele amarelo falsificado Mas, Hiolo Por favor, Hiolo Olha o que eu estou fazendo por você, Hiolo Por favor Venha pra mim É só isso que eu te peço Brilha pra mim Por favor, mano Por favor Fechou? Combinado assim, Hiolo? Combinado assim? Ó, Hiolo Eu prometo que se você brilhar Eu pinto definitivamente Meu cabelo de amarelo Exatamente como você é Ainda faço uma marquinha aqui no meu olho Que é pra poder ficar igualzinho você Essa parte preta Eu juro que eu faço Fechou? Vamos lá então pessoal Boa sorte pra gente Já se inscreve Deixa o like E me siga no Instagram No Twitter Que eu vou soltar Givote card Todo mês de dezembro Fechou? Vamos lá então E boa sorte Eu vou precisar, mano Lênis ainda adiante Vambora pessoal Primeira chocada aqui desse vídeo E tamo aqui com a presença ilustre Nosso grandíssimo Hiolo Hiolinho Por favor, Hiolo aqui, mano Hiolo Brilha pra nós Namará, mano Não deixa de virar pra gente, mano Vambora time Let's go, mano Estou nervoso Estou nervoso Porque talvez Talvez hoje Possa ser a nossa última chance Tá? Porque como eu comecei Esse evento começou Em horário local E eu comecei a pegar Primeiro lá em Sidney Então isso aí Hoje é o último dia em Sidney E eu não sei Se eu sou jogar no Brasil Amanhã Eu vou conseguir pegar Ovo do Hiolo Beleza? Vamos lá pessoal Ladies and the Dianters Dianters Hiolo Hiolo Let's go, moleque Primeiro ouvido o dia Meu Deus do céu Hiolo, me ajuda Hiolo, me ajuda Hiolo Não, Mantaic Mantaic Depois você fala com a Mantaic Manda ela aí pra aquele lugar Porque eu não aguento mais Chocar a Mantaic, mano Beleza? Beleza? Vamos lá Vamos pro segundo novo time Deixa eu botar aqui, mano Vamos pro segundo Opa, calma aí não Eu tenho que ficar aqui, mano Eu tenho que ficar aqui Aqui Aê, Mantaic Mano, não quer Calma aí, mano Calma aí, moleque Calma aí, moleque Calma aí, deixa eu entrar Que eu mexi aqui Não é pra ter mexido, mano Calma aí, time Aqui, ó Ele Aê, agora sim, rolão Boa, moleque Vambora Mantaic vai pro inferno, mano Vai pro inferno, mano Vai pro inferno, Mantaic Vamos pro terceiro Você vira ali que eu consegui pegar Um shinezinho bacana Eu peguei um Voltorb Shine ontem Eu nem tava atrás dele Eu cliquei E ele brigou, Riolo Caramba, três Mantaic seguida, moleque Três Mantaic seguida, time Que isso Nem pra vir a 100%, mano Vamos lá Vamos com a Riolo Riolo Me ajuda, Riolo Por favor, Riolo Vambora, Riolinho Que bone não, cara Que bone não, mano Na moral, velho Eu pintei meu cabelo Eu botei o Riolo aqui pra gente Eu fiz tudo possível, time Eu já fiz mandiga de tudo possível, cara Não é possível que esse Riolo Não vai brilhar pra gente, mano Que que é o Riolo, cara Que é o Riolo, cara Riolinho, mano Vamos pro sexto ovo Vai, mano Vai pro sexto Sexto ovo Vambora, time Vambora 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 Que, mano É, hoje Hoje eu já vi que hoje O negócio tá complicado Três Mantaic E três Cubone Hoje eu vi que o negócio Tá complicadíssimo aqui, mano Uau Vamos lá Ah, por que que foi o Riolo Que se não vem amarelo, Riolo Não é possível, mano Vem amarelinho pra nós, mano Meu Riolinho amarelinho Brilha aqui na minha mão Na minha mão Quando quero pegar um shiny O meu cabelo pinto de amarelo Não, mano Não, time Opa Não, é 180, né É 580, 100%, tá? Tem mais um Mais umzinho Vambora Último dessa leva Pra gente pegar mais E chocar mais Let's go, time Um Duno Três Mano, eu juro que eu vi o brilhozinho saindo, cara Eu juro que eu vi o brilhozinho saindo, mano Caraca, time Caraca, moleque Tá bom Pelo menos veio dois Riolo E já melhorou na situação Riolo Brilha pra nós Por favor, cara Não quer tipo de nada, velho Vamos lá, time A gente veio porque acho que eu não peguei de shiny ainda nessa conta Beleza Vamos lá Vambora pegar mais ovo E Riolo Brilha pra nós, mano Não vai te ver Mais 9 a 20 Pronto, a gente chocar, moleque Let's go Agora eu chego em Taiwan Vim pra Taiwan Porque vocês sabem que Taiwan É minha terra natal do shiny Mesmo que os ovos não sejam de Taiwan Moleque Taiwan Sempre é um lugar especial, né mano Vamos ver, então Hum Que bom É, tem que começar com essa merda, né, mano Tem que começar com essa merda, esse cobone Tudo bem Demorado não Demorado não Vou me vingar Vou conseguir o meu Deixa eu pegar E onde é que tá travando Eu vou conseguir o meu Riolo shiny Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou Não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, time Oh boy, terceiro ovinho Let's go Legs Legs in the Legs in the Legs in the Hulu Não 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 existe oriolo shiny É mentira É fake new, mano Mas não é possível, cara Vamos pro quarto ovo Não, terceiro Terceiro ovo Terceiro ovo Não vem em ouro Não vem em ouro, cara Opa Não, eu sempre sento é 581 Vamos lá Vamos lá Você tá confiando pouco, cara, moleque Você tá confiando pouco, mano Você tem que confiar mais, mano Você tem que confiar mais no yolo shiny Não vem em ouro, mano Não vem nem em ouro, cara Não é possível, gente Tô ficando triste de verdade, mano Tô ficando... Mano, não sei mais o que que eu tô, mano Não sei mais o que que eu tô Que vai... Opa, esse aqui é bom demais Isso parece com 96%, quer ver? 98, 93% Muito bom Muito bom Fica no brilho Ferro, mano Bora Bora, moleque Bora, moleque Eletro, riolo Me ajuda Brilha pra mim Riolo lindo Meu coração Puta que pariu É ele, caralho Consegui Consegui Meu Deus do céu Eu não acredito Consegui me querer Consegui, meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito Consegui me querer Moleque Time Riolo, eu te amo Riolo Eu te amo Mano, não consegui Não consegui Não consegui Eu juro Meu coração Tá muito acelerado, cara Time Quando eu tô sem voz Consegui Eu te amo Taiwan Eu te amo Eu falei, cara Taiwan é o lugar Puta que pariu Taiwan Desculpa Família Foi no dar, mano Taiwan É o lugar Do Charlie Eu não acredito Time Eu não Acredito Acredito Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Shiny Caralho Meu Deus O Shiny Caralho Eu não acredito Nisso Conseguimos Depois de muito Tempo Mano, a gente tá Desde o início do ano Você vai Quem tá chegou Agora no canal Não entende Eu tô Desde o início do ano Atrás dele Shiny Eu fui pra rua Choquei Mais de 100 ovos Em um único dia Choquei muito ovo Galera Choquei muito ovo De dois filantos Ele não brilhava Cara Meu Deus Do céu Moleque Eu não sei mais Como Eu não sei mais Como continuar Esse vídeo Eu não sei mais Como continuar Esse vídeo Moleque Eu não sei Vamos chocar Mais ovo Mano Meu Deus Do céu Tem mais ovo Tem outra Conta pra chocar Tem muito Ovo pra chocar Ainda Mano Eu não creio Pessoal Eu tô Eu tô Eu tô em choque Tá 93% Tô em choque Eu tô Em choque Mano Eu tô falando Cego Eu tô Em choque Mano Eu tô Em choque Obrigado Muito obrigado Ai meu Deus Do céu Quase 100% Também Mano Caraca Mano Eu falei Pessoal O Tyone É o nosso lugar De quer pegar Shiny Mano Se eu tiver Que pegar Shiny Eu tenho Que vir Pra Tyone Não tem jeito Mano Caraca Desculpa Family Friend Desculpa Eu não aguentei Mas não dá Mano Não dá Eu tô Correndo O Shiny Tá Na minha garganta Eu tô Muito Eu tô Que coisa Manita Cara Que coisa Manita Cara Eu não Crio Nisso Eu não Crio Nisso Mano Eu tô Encredulo Eu tô Eu tô Eu não Não sei Mano Eu não Sei o que Falar Eu tenho Vamos lá Pessoal Vamos pegar Mais um Aqui E chocar Porque Eu quero Agora Três Riolos Shiny Mano Eu não Sei fazer Mais Número Mano Vamos lá Vamos chocar Mais um Aqui Pessoal Eu não Sei o que Aconteceu Aqui Tá Mas Eu Choquei Já duas Levas De ovo Tá Choquei No mínimo Dezoito Ovos E eu Peguei Mais nove Mano Eu não Sei Como Porque Tem um Limite De presente Trinta Por dia E eu Tenho Certeza Que eu Já Bati Esse Limite Eu Peguei Mais nove Tá Ligado Eu não Sei Se bugou Não Sei se Resetou Mas Esse horário Que não É o horário Que reseta Meus Presentes Que eu Comecei Nova Zelândia Então Não É esse Horário Não Sei se Bugou Não Sei Porque Eu vim Para Taiwan Resetou Não Sei Mas Enfim Vamos chocar Mais nove Vem Aqui E quem Sabe Pegar Mais Um Riolo Completar Família Pessoal Não sei Nem como Mais Continuar Com Esse Vídeo Foi Muita Emoção Meu Coração Sério Até Agora Estarrecido Estou Não Sei Nem Adjetivo Para Falar Eu Sei Não Sei Só Vou Chocar O Que Mano Não Sei Mano Caraca Ele 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 Brilhote Se virar Outro Mano Eu Juro Que Eu Morro Se virar Mais Um Rio Que Eu Morro Mano Obrigado Rio Obrigado Muito Obrigado Rio Meu Deus Do céu Time Amaral Mano Vamos Olha Tem Muito Ovo Chocar Ainda Tem Essa Conta Aqui Eu Acho Que O Google Realmente Que Os Então Vou Chocar Essa Leva Vou Chocar Mais Uma Leva E Na Outra Quanto Chegar Mais Leva Ainda Então Vai Ter Bastante Ovo Ainda Pode Ser Que Vinha Mais Juro Shine Mano Caraca Na Moral Mano Estou Muito Emocionado De Verdade Vocês Sabem Quanto Que 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 Ele Na Moral Mano Meu Deus Pode Vim Com Bonny Pode Vim Mantai Que Pode Vim A Sua Mãe Eu Não Tô Nem Aí Irmão Eu Já Estou Feliz Com Meu Eu Cara Caraca Tim Uau Uau Moleque Meu Deus Do Céu Mano A gente Dizer Como Esse Vento Né Mano Pegou Picho Shine A gente Pegou O Rio O Chegou Cubone A gente Também Não Tinha Muito O Que Fazer Né Que Não Tinha Muito Para Abrilhar Mas Brilhou Os Três E Peguei 100% De Dois Fota Vim 100% Agora Do Rio Vai Ser Agora Não Vai Ser Agora Não Vai Se Eu Pegar Um 100% Na Amaral Tim Aí Aí Tem Algo Errado No Universo Tá Ligado Tem Mais Um Tem Mais Um Acho Esse É O Último Dessa Leva Aqui Vão Ver Tim Meu Deus Do Céu Moleque Meu Deus Do Céu Cara Eu Estou Em Estas Aqui Estas Acabou Tem Mais Um É Mais Um É Mais Um Moleque Vambora Mas Não Tem Mais O Cubador Acabou Mes Cubadora Acabou Cubadora Down Acabou Já Tá Ligado Você Não Agora Acabou Time Eu Não Acredito Eu Não Acredito Vambora Vamos Chocar Mais Ovo Que Eu Quero Mais Um Dele Para Completar Família Vambora 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 Última Chocada Aqui Mais Quatro Vem Nessa Conta Eu Vou Chocar Esses Ovos E A Gente Vamos Ver O Nosso Rio Aqui Com Minha Conta Segunda Primária Tá Vou Chocar Aqui E Vamos Ver Meu Deus Do Céu Meu Deus Do Céu Moleque Rio Rio Uau Uau Vamos Hora Mais Dois Mais Dois Mais Dois Meu Deixo Meu Deixo Eu Não Eu Tô Moleque Eu Não Quero Mais Nada Na Minha Vida Nada Mais Eu Quero Na Minha Vida Vamos Lá Ultima Essa Conta Ok GG Maravilha Moleque Nem Acredito Que a Gente Consegui Opa É 100% GG Mais Um Com 100% Chocado Mano Hoje É O Dia Simplesmente Hoje É O Dia Do Shine O Dia Do 100% Hoje É Dia De Tudo Mano 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 Do Céu Mano Do Céu Final Eu Não Acredito Pessoal Finalmente Conseguimos Ah E Para Variar Para Variar A Maldição Da Conta Secundária Reinou Aqui Porque Estou na Conta Secundária Estou na Conta Que é A Conta Do XP Como Vocês Podem Ver Aqui Estou na Conta Do XP Ou Seja A Maldição Da Conta Secundária É Is Real É Real E Eu Não Quero Nem Saber Tchau Vai Para Quinto Desinferno Ou Voltar Do Shine Caguei Para Tu Irmão Caguei Para Tu Vamos Borde Vamos Colocar O Riolo De Companheiro E Tá Pessoal Eu sempre falo Que Eu sempre falo Que Eu vou Upar Amizade Com Companheiro Só que Eu nunca Upo Só Que O Riolo É Diferente Não Tem Murcrow Não Tem Saber Mano Tá Ele Pessoal Nossa Eu não Acredito Pessoal Eu não Acredito Que Final Eu vou Dar Spoiler Mano Quem Entra No Meu Perfil Vai Tomar Spoiler Que Eu Peguei O Rio O Vocês Estavam Torcendo Por Minha Eu Sei Diz Sei Que Vocês Queriam Que Eu Pegasse O Rio Charly Mano Mano Agora Agora É O Jeito Agora Eu Vou Ter Que Pagar A Minha Promessa Que O Seguinte Eu Prometi Que Se O Rio Brilhasse Eu Pintar Meu Cabelo De Amarelo Tá Esse Que Eu Só fiz Com Um Espresinho Essa Que Sai Na Água Mas Vou Pintar Definitivo De Amarelo Tá Não Sei Quando Vai Ser Eu Vou Comprar Tinta Ainda Então Vai Demorar Um Pouquinho Mas Quando Chegar Eu Vou Pintar Meu cabelo Todo De Amarelo Tá E Já Tá Todo Destruído Eu Já Pensei Muita Química Nele Já Pintei Três Vez Ele Então Essa parte Tá Branca Aqui Pode Ver Tá Destruída Mas Novo Vou Deixar Esse Vídeo Hoje 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 Porque A emoção Está Muito Grande Então Moleque Cego Deixa O Seu Like Nesse Vídeo Vamos Bater Na Maral Sei Lá Três Mil Like Vamos Deixar Like No Vídeo Em Começou Um Rio Luchano Que Time Rio Muito Obrigado Pela Sua Participação Tá Obrigado Por Ter Brilhado Pra Gente Você É Maravilhoso Você É Maravilhoso Muito Obrigado Rio Até Passar Chocada Finalmente Brilhou Esse Filho De Uma Puc Valeu Fui